Goiano de todo canto Asas de um avião Da guitarra e da viola Sou goiano de coração Goiano da catira Congada, folia e modão Coração de seresteiro Dos luares do sertão Goiano do arroz e feijão Vinga boa não pode faltar A primeira dose é pro santo Que é pra Deus abençoar Sou goiano, sou araguaia Irinópolis, Vila Boa Vinga, Vale, Carmo, Bernades Bernardo, Elis, Belquês Coralina, Poteiro e Ciron Tantas letras e tantos tons Qualquer dia a gente se encontra Vai ser boa demais da conta Sou goiano, sou araguaia Sou goiano, sou araguaia Irinópolis, Vila Boa Veiga, Vale, Carmo, Bernades Bernardo, Elis, Belquês Coralina, Poteiro e Ciron Tantas letras e tantos tons Qualquer dia a gente se encontra Vai ser boa demais da conta Qualquer dia a gente se encontra Vai ser boa demais da conta